Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem desse lado. Estamos aqui com um quarto mais Primaveril. Espero que vocês tenham visto o vlog anterior. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Fica sempre aqui embaixo o link do vlog anterior ou do vídeo anterior. Eu escrevo mais ou menos o que é. Se é vídeo, estúdio, vlog. Vejam aqui embaixo sempre a descrição. Às vezes vocês fazem perguntas sobre links, sobre produtos, sobre... Normalmente quando eu atualizo e quando eu disponibilizo esses links estão sempre na descrição. É só clicar aqui embaixo do meu nome em ver mais ou mais informações que está tudo aqui embaixo descritinho. Um textinho com todos os detalhes. Inclusive playlists, várias listas de vídeos sobre temas específicos que eu já publiquei aqui no canal. E vocês podem então ver vários vídeos sobre um tema. Espero que gostem também, amores. Eu agora estou a maquilhar. Já é muito tarde. Muito tarde. Eu a esta hora já devia estar a sair de casa. Mas... E pronto. Eu não fiz metade das coisas que eu queria fazer. Lá está. Se vocês viram o vlog anterior, sabem o porquê. Mas são dias assim e pronto. Está tudo bem. O meu senhor não pensa demasiado. Até porque eu posso... Eu posso gerir o meu tempo. Pronto. Tenho essa facilidade. Mas também me sinto um bocadinho culpada e pressionada quando coloco coisas para fazer na minha listinha. Tarefas e depois não as faço no tempo que devia. Também há esse problema, não é? Aliás, é um problema mas ao mesmo tempo é uma coisa positiva. Porque se não houvesse esse espírito em mim, seria muito difícil levar avante um trabalho independente. Portanto, é um problema e é também uma coisa boa. Mas, resumindo, esta manhã estive a fazer umas limpezas, a arrumar aqui o quarto e a mudar a decoração do quarto. Espero que tenham visto lá esta vlog anterior. Mas a minha intenção era, mal acabasse essas limpezas, ir fazer exercício, coisa que não aconteceu, e tomar um grande banho, lavar o cabelo e arranjar-me. Coisa que também não aconteceu, que está a acontecer agora. Inclusive, acabei por não fazer exercício. Até era para fazer e pensei, bem, vou fazer depois do almoço. Paciência. Não é o ideal. Não gosto muito, mas tem que ser. Contudo, não fiz, porque fiquei com uma azia horrível depois do almoço. Não sei. Não sei, amor. Eu não comi o almoço de nada do outro mundo. Não comi uma coisa pesada, nem saudável. Foi uma comida normal, mas não me caiu assim muito bem. Agora já me estou a sentir um bocadinho melhor, mas não estava nada fácil. Mal acabei de comer. Então, olhem, pensei para mim. Não vou estar a forçar, aos pulos, vou a fazer esforço. Não vale a pena. Esqueçam, esqueçam. Esquece, Karina. Então, os planos da tarde são trabalhar na rua, visto que está sol, as temperaturas estão a subir, o fim de semana vai ser bastante quente. Espero que, quando vocês estiverem a ver este vídeo, mas já terá passado o fim de semana, claro, espero que tenham sido o fim de semana bom, agradável aí desse lado. Contem tudo. Se aproveitaram, credo, estou a gaga, estas temperaturas mais altas, mais primaveris. Pode ser que ainda venha o frio, em princípio virá ainda um bocadinho de frio, numa semana ou outra, mas parece que o inverno mais pesadão já lá vai, não é? Então, estou bastante animada, estou bastante animada com a chegada da primavera. Esta semana animei tanto que fiz várias compras online, falei disso também no vlog anterior, e supostamente elas estavam todas para chegar hoje. Não recebi notícia nenhuma hoje, portanto, provavelmente não vai chegar nenhuma. Me vais eludir bastante porque eu queria muito partilhar com vocês o que comprei, e queria muito experimentar durante o fim de semana algumas das compras. Enfim, vamos aceitar, aceitar as coisas como elas são. A última vez que eu saí de casa, semana passada, fiz um roteiro muito, muito fixe, que entretanto não foi gravado ainda. Também era para gravar hoje, mas hoje está a ser tudo muito atropelado. O tempo está escasso, então vamos ver se vou trabalhar também durante o fim de semana, como é que eu vou organizar-me. Não queria muito, eu tento organizar-me de forma a que não preciso trabalhar no fim de semana, mas nem sempre dá. Então olhem, vamos ver. E é isto, amores. Começamos o vídeo com desabafos, muitos desabafos. O meu cabelo também tenho que arranjar, tenho que acabar de maquilhar e acabar de me vestir. Antes de ter de casa partilho o look com vocês, que vai ser um look parecido com o look que eu vesti há umas semanas atrás, que eu amei e quero muito usar hoje com uma camisola diferente. Já um pouco mais primaveril. Mas antes de sair, partilho, está bem? Então vou acabar de me maquilhar e já volto. Estou a conduzir com o meu quarto hoje, amores. Olhem só que fixe. Este é o look que eu escolhi há uns fins de semana atrás. Eu usei este look também, mas estava com umas botas, estava com uma espécie de um cascol grosso por cima, assim desta cor e estava com gola alta branca. Não sei se vocês se lembram, mas eu adorei este look e adaptei hoje para um dia mais primaveril. Então estou com uma camisolinha branca de decote em V. Ainda não tinha vestido esta camisolinha porque na altura em que comprei ainda era assim meio outono, mas entretanto arrefeceu bastante, começou a chover muito. Então chegou a altura ideal de usar. Inclusive a minha rotina skincare usei. Não sei se vocês repararam no time-lapse. Usei portanto o solar até cá abaixo. Pelo colo todo para proteger bem. Porque o sol está muito agressivo. Uma pessoa, assim nestes dias mais ventosos, primaveris, nem dá conta da potência do sol e o sol é muito forte. Então é preciso ter atenção sempre o ano todo. Está bem, amores? E nos pés, em vez de botas, estou com uns ténis. Estes aqui são da Puma. São os Karina Street. Muito fixe. Então estou com uns ténisinhos altinhos, que eles têm assim um bocadinho de plataforma. Estas calças são da Lefty's. Comprei ainda este ano, em janeiro. São daquelas meias flare. Meias não, são mesmo flare. Embaixo, assim uma ganga escura. Acho que fica lindo, lindo, lindo. Adoro. E olhem só a mala que eu escolhi para usar hoje, num vídeo da semana passada. Vocês viram, espero eu, as compras que eu fiz de Shain recentes. Comprei duas coisinhas na Shain, com o meu código de desconto. E também mostrei recebidos, prods e tudo mais. E mostrei esta mala, que eu andava mesmo à procura desta mala. De uma mala específica, que fosse muito moderna, mas que tivesse umas linhas clássicas ao mesmo tempo. Que não tivesse ferragens à amostra. E fiquei muito, muito impressionada com esta. Comprei. Usei o meu código de desconto, inclusivamente. Que ainda está disponível lá na Shain. E fiquei muito, muito feliz. E olhem só, é perfeita para este look. Não teria uma mala que ficasse tão bem, tão perfeita neste look, quanto esta. Outras dariam para usar aqui, obviamente. Mas esta aqui é tipo, incrível. Então, aqui está ela. E vamos dar uma voltinha. Juntas também, amor. Talvez no fim do dia, o Duarte se junte a nós. Para lanchar ou assim. Então vamos ver. Ah, e é verdade. Os acessórios. Olhem só, estou a usar uns brinquinhos muito lindos. Eu vou virar para vocês verem. Estou a usar nos dedos uns anezinhos em dourado. Que também me mandei vir da Shaina. Vocês perguntam muitas vezes se os anéis que eu mando vir ficam verdes. E não ficam. Porque eles são de aço. Eu especifico mesmo lá o que é que eu quero. Quero anéis de aço. E aparecem-me anéis de aço. São os que eu mando vir. Estão a ver. Então eles não ficam verdes. Pelo menos. Até agora nunca ficaram. E estes brincos aqui. Os brincos que eu mando vir lá. Não especifico que sejam de aço ou não. Até porque esta área não costuma molhar-se. Então, os brincos costumam durar muito mais. Estes brincos aqui são muito lindos. Também me mandei vir lá do site. Há uns tempos valentes atrás. Quando chegam acessórios e assim eu mostro-vos. Olhem só. Têm assim duas argolinhas. Numa só. Uma douradinha. Outra com umas perlazinhas. Fica muito fofo. Acho que esta semana já sei um vlog em que eu fui a este mercadinho. Em que acabei de entrar agora. Foi aquele que abriu na minha aldeia. Comprei poucas coisas. Hoje só umas coisinhas mesmo que me estavam a faltar. Inclusive hoje estive nas limpezas, nas arrumações. Como partilhei no vlog anterior. Porque realmente isto é uma continuação reta do dia de ontem. E de hoje de manhã. Faltava-me uma coisinha para acabar as limpezas. Eu andava a procurar já há algum tempo de um produto para limpeza específico. Então vamos ver se desta acertei. Então fui lá um bocadinho procurar. Encontrei este. Trouxe. Vamos ver. Comprei isso. Comprei umas toalhitas. Vocês viram-me também pegar as toalhitas. O que é que eu trouxe mais? Ah, trouxe um leite. Eu gosto de beber leite sem lactose. Não é que eu seja muito alérgica. Nunca fiz exames nesse sentido. A questão é que mais ou menos em 2015 eu decidi mudar a minha alimentação. Mais ou menos no fim do verão decidi mudar a minha alimentação. Porque eu dava-me conta. Eu já falei com vocês, mas se calhar já não falo com vocês sobre isto há muito, muito tempo. Há muitos, muitos anos eu dava-me conta que começava o dia com uma barriga reta. E ao fim do dia estava muito inchada e com muitas dores. E se eu tentasse acolher a barriga eram umas dores insuportáveis. Era uma coisa estranhíssima. Até porque no fim do dia comi várias refeições. Enquanto que na manhã seguinte passei mais de 10 às vezes sem comer. Então é completamente normal que a barriga vá fazendo a testão. Que vá tudo ao sítio. E que de manhã tenhamos uma barriga mais reta do que na noite anterior. Completamente normal. Mas como antes de 2015 era surreal. Porque era mesmo dor. Doía. Doía a barriga. A barriga ficava tão inchada, tão inchada. Parecia que eu estava grávida e doía. A tocar e a tentar encolher doía muito. O que é que acontece? Aí tentei mudar a minha alimentação. Então reduzi muito o consumo de pão. Porque era uma coisa que eu notava que assim que comia começava-me logo a dar gases. Quase que imediatamente. Era uma coisa sinistra. Então comecei a alterar o pão. A fazer as minhas panquequinhas matinais. A fazer assim umas receitinhas sem farinha de trigo. Com menos farinha de trigo. E comecei também a tomar menos leite. Menos leite. E quando tomava leite era leite sem lactose. O caio e tudo. Como eu não sou assim super alérgica. Nem dou conta que sou alérgica. Eu estou a perceber. Continuo, volto e meio a comer caio. Também não como tanto caio quanto antes. Mas continuo a comer normal. Só fiz essas alterações pequenas. Mas a questão é que eu tive assim efeitos em dois meses. E foi muito engraçado. Porque uma pessoa quando está bem não nota que está bem. Nem repara que está bem. Só quando piora por algum motivo é que nota que piorou. Normalmente é assim. Quando uma pessoa está muito bem nem nota. Tipo nem liga. O que é um bocadinho chato. Mas o que é que se passou? A minha amiga. Que inclusivamente estive a falar muito com ela esta manhã. Perguntou-me uma coisa depois. Mais ou menos de dois, três meses. De eu ter mudado assim estas coisas na minha alimentação. De estar a fazer essas alterações. Ela perguntou-me o seguinte. Cadina. Tu tens acordado. Porque era uma coisa que eu também me cachava. Além da barriga inchada. Tu tens acordado como antigamente. Com o nariz obstruído. Cara inchada. Espirros. Assim aquelas alergias matinais. Eu não sei se vocês têm isto. Amor, eu não sou médica. Estou a falar da minha experiência. Eu não fui ao médico para saber nada disto. Ok? Eu não fui. Portanto eu estou a falar da minha experiência. Que era uma coisa assim também bastante grave. E que se vinha. A intensificar e a piorar. Nos últimos anos. Até 2015. Estão a perceber? Que era. Eu acordava. Com o nariz. A escorrer. Com muitos espirros. E. Com muita. Muito ranho. Pronto. É isto. É um bocado nojento. Mas é isto mesmo. E. A minha amiga. Perguntou-me isso. Alguns meses depois. E eu disse-lhe. Realmente. Eu já não acordo assim. Com espirros. Cara inchada. Obstruída. Ranhos isso. Matinal. Já não acordo assim. Há muito tempo. Eu nem tinha reparado. E ela depois falou-me de alguns artigos. Que falam que a lactose pode influenciar e muito. No que toca a alergias. E pronto. Essas coisas daqui. Lá está amor. Mais uma vez repito. Eu não sou médica. Estou a falar apenas da minha experiência. E de coisas que eu notei assim. vagamente por ter feito estas alterações à minha alimentação. Totalmente por minha conta e por minha iniciativa. Estão a perceber? Portanto. Isto é só mesmo para partilhar com vocês a minha experiência. Parei aqui. Já vou pôr gasolina. Porque o meu carro está sem gasolina. Mas parei aqui para falar com vocês. Para acabar a conversa. E então. É por isso que a partir daí eu comecei a tomar leite sem lactose. Se eu tomar leite com lactose. Fico mal disposta? Não. Não fico mal disposta. Se eu comer caixa com muita frequência. Fico mal disposta? Não. Se eu comer pão com muita frequência. Fico mal disposta? Sim. Muito. Muito inchada. Obstruída. Com muitos gases. Fico muito inchada mesmo. Então o que é que eu faço hoje em dia? Amores. Eu como pão. Eu adoro pão. Mas ou faço o meu pãozinho. Como um pãozinho sem glúten. Quando me apetece. Ou assim. Ou o que eu faço é comer pão. Assim. Uma, duas vezes por semana. Não conto. Não conto. Há semanas em que eu como em três momentos diferentes. Quatro momentos diferentes pão. Assim. Isolados. Outras alturas em que nem vejo pão. E nem me lembro que pão existe. Então. Pronto. Vou gerindo assim. Percebem? Também não sou totalmente rígida. Até porque não tenho que ser. Não preciso ser. Mas. Tento. Ter algum cuidado com a alimentação. Nesse sentido. E foram coisas que notaram. Inchaço melhorou bastante. Continuo inchado no fim do dia. Porque é completamente normal. Mas não tanto. Nem com tantas dores como antigamente. E quanto ao nariz. Foi uma coisa que notei bastante. Contem-me da vossa experiência. Amores. Mais uma vez. Repito. Se tem problemas. Prestem atenção na vossa alimentação. Vão ao médico. O nutricionista. Conversem com ele. Porque há muitas doenças. Muitos problemas que nós temos. Que podem ser resolvidos com algumas alterações na nossa alimentação. É claro que. Nem todas as alterações são muito viáveis. Para as nossas rotinas. Não é estressantes. E às vezes uma medicação. Sem dúvida que vai ser o mais adequado. Mas. Se podemos alterar uma coisinha ou outra. Se isso pode ser relevante. E pode ajudar-nos. Por que não? Procurem profissional. Mas. Eu não sou profissional. Eu não sou profissional. Da área. Estou a falar da minha experiência. Bem. E o leite que eu comprei sem lactose. Para experimentar. Foi este aqui. Do amanhecer. Que esse mercadinho tem muitas coisas da marca amanhecer. Claro. Que é uma marca branca. De mercadinhos locais. Não sei se vocês sabem. Se conhecem. E é uma marca portuguesa. Inclusive o leite é PT. Pelo menos diz aqui. No selo. Que é português. Portanto eu fiquei curiosa. Adorei as garrafas. Gostei bastante do preço. Sem estar em promoção. Custou 1,18€. E a garrafinha deu fofa, amor. Então comprei uma garrafa para provar. Também havia lá magro. Que era mais barato. Até 2 cêntimos. Talvez prove da próxima vez. Está bastante interessante este leitinho aqui. Bem. Agora vou pôr a gasolina. Que estou aqui a falar há tanto tempo. Que tenho mesmo de pôr. Já estou estacionada em casa, amor. Tinha-me esquecido completamente. Que a sexta-feira o Duarte trabalha até mais tarde. Então vim para casa. Já estava a ficar um bocadinho frio. Está a vento. E antes de voltar para casa, amor. Como se me dá tanta fome, tanta fome, tanta fome. Não fui esperta. Não ter levado nenhum snack. Não levei nadinha comigo. Lá no cafezinho, no bar. Onde eu parei para estar tratada à gente. E fazer escolhas dos produtos que eu precisava. E tudo mais. Tomei só um chá. Com adossante. Lion. É o melhor chocolate que existe. Bom dia, amores. Bom dia. Hoje é domingo. Isto é um domingo de sol. Maravilhoso. Eu acordei. Tenho acordado nas últimas duas semanas. Quase sempre às seis e meia da manhã em ponto. Mas depois voltar a dormir sério. Às vezes. Foi o caso de hoje. Hoje acordei com uma dor de cabeça horrível. Mas aqui estou eu. Aqui estou eu. Também comprimido hoje de manhã. Ontem resisti o dia todo a tomar um comprimido. Também estava com dor de cabeça durante o dia. Ontem estive a descansar em casa. Então eu pensei. Bem, se não vou trabalhar. Vou estar sem tomar nada. Vou ver se passa. Obviamente eu conheço esta dor de cabeça específica. E sei que não ia passar assim. Mas pronto. Aqui estamos nós. Aqui está a roupa. Com que dormi e tudo mais. Está aqui a arrefecer. Se bem que já está fria. Porque eu entretanto já tomei um ducho. Já arranjei o cabelo. Que inclusive me entrasse um bocadinho de branco aqui. Porque eu coloquei bastante chapulho seco. Tenho que limpar com a minha toalha de turco seca. Para sair esta coisinha. Compus o cabelo. Estou a ver assim. Com os meus aqui caracoisinhos. E fiz a skin care. Vesti este fato treino. E vamos à rua. Está tanto sol. Ontem estive em casa o dia todo. Que hoje com este sol eu vou querer sair. Para quebrar aqui um bocadinho o look todo branco. Estou com estes ténis. Dourados. São da Monique. Foi a dorte que me deu estes ténis. Muito lindos. Estão a ver? Estou com os óculos também assim cor ameixa. E não tenho senhora de levar casaco. Porque eu vou caminhar. E não tenho nada por dentro. E este conjunto da Puma é já da primavera-verão. Portanto não é cardado nem nada. Vamos ver se eu não vou passar calor. Espero que não. Porque o dia de hoje está mesmo mais quentinho. Mas lá está Monique. Não. Estes óculos não são cor ameixa. Meu Deus. Eu esqueci-me que troquei de óculos. Estes são os cor ameixa. Eu estou a usar uns pretos da Wackers. Mas não sei se ficam melhor do que os ameixa. Lá está. Credo. Eu sou uma pasmada amor. Já não me lembrava que tinha trocado óculos. Não. Vou trocar pelos ameixa que são um bocadinho mais clássicos. Visto que estes óculos são muito esportivos. Ficam melhor para equilibrar o tipo de looks. Então vou usar estes aqui cor ameixa. Exatamente. Até ficam melhor que os meus ténis. Já não saí de casa há tanto tempo. A pé. Houve muita chuva durante o fim do ano passado. No início deste ano veio muito frio. Então não dava jeito nenhum andar a sair de casa nessa altura. E eu gosto muito de gravar vídeos assim a mostrar detalhes da aldeia. Como por exemplo as casinhas de pedra, as capelinhas, em todas as aldeias. Eu gosto muito de mostrar estas coisas porque são muito típicas. Um bocadinho por todo o país, mas muito especificamente aqui no Douro. Em que as aldeias são muito isoladas. E então ver essas capelinhas em miniatura, os muros de pedra, etc. É muito, muito bonito. Então na primavera é mais bonito ainda. Porque as árvores estão todas a dar flor. As cerejeiras, as amendoeiras. Então é lindo, maravilhoso. As árvores realmente já estão cheias de florinhas pequenas a nascer. Em sítios um pouco mais baixos e isolados certamente que há videiras já a brulhar há algum tempo. Então é muito bonito ver, chegar a esta altura do ano e ver e poder também partilhar. Quem me dera poder fazer isso mais vezes. Infelizmente não é muito possível durante o pico do inverno. Os vlogs acabam por ser um pouco repetitivos, mas a minha vida é assim. Portanto, partilho a minha rotina, dicas de beleza incluídas nos vlogs, porque é uma coisa que me interessa muito. Quando sempre a pesquisar, sempre a ver, sempre a experimentar. Então partilho isso também com vocês. E eu sei que vocês normalmente gostam dessas dicas também. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer, claro, é partilhar aqui detalhes da vivência na aldeia, no Douro e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, já fiz vários vídeos desse tipo, mas lá está. Muitas pessoas não viram, vão chegando pessoas novas, então é normal que nem toda a gente saiba dessas coisas. Se vocês quiserem deixar dúvidas, questões, ou seguirem o Instagram, eu abro caixinhas também nesse sentido, para vocês deixarem. Faço novamente um vídeo sobre coisas, sobre a aldeia, sobre como é viver na aldeia e assim, está bem? Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui em baixo, que é suposições sobre viver na aldeia. Muito bom, muito bom, está muito engraçado. Então vejam. Música Já estou em casa, eu vou agora maquilhar-me a ver se gravo o vídeo que eu estava a pensar fazer, na rubrica que era de verdade, porque eu já escrevi há muito tempo, mas não estava assim, com inspiração. Tive inspiração para escrever, mas depois não tive para gravar. Então vamos ver se vai sair hoje, sair hoje a gravação. E entretanto, vou maquilhar-me e tudo mais, mas vou-me despedir de vocês, amores. Espero por vocês nos próximos vlogs. Subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever. Cliquem no botão abaixo de inscrever-se a subscrever, comentem. Não se esqueçam também de seguir o TikTok e o Instagram. Sigam em todo lado que eu posto conteúdos exclusivos em todas as redes sociais. Conto com vocês. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.